O Empretec é um projeto da ONU que o Sebrae realiza no Brasil há 25 anos, que já capacitou mais de 250 mil empresários e que realmente trabalha os comportamentos empreendedores para que as pessoas possam utilizar melhor do seu potencial e crescer, desenvolver seus negócios, gerando emprego e fazendo a diferença no mundo. O Sebrae é a única instituição brasileira que tem a permissão de aplicar o seminário aqui no Brasil. Então o objetivo é, em cima das 10 características empreendedoras, desenvolver 30 comportamentos dos empreendedores de sucesso. Eu sabia já que era um bom programa porque eu conhecia pessoas que já haviam feito o Empretec e o desenvolvimento dentro dessa aula de aula mostra para a gente diariamente cada melhora que a gente tem possibilidade de ter e que até então a gente não enxergava. Acredito que todas as pessoas que tenham uma iniciativa de ter algo melhor em vista na vida deveria fazer porque é realmente um direcionamento, é a abertura de um caminho. Eu tinha uma expectativa de um treinamento mais técnico e na verdade tive uma surpresa muito grande porque a gente trabalha sim um pouco dessas ferramentas, mas a ideia do Empretec é trabalhar os comportamentos de um empreendedor. Ele trabalha muito com o lado motivacional e faz com que a gente na prática identifique quantos erros a gente comete na nossa empresa. Essa imersão é muito legal. A gente se dedica a nós, a gente trabalha esses comportamentos de empreendedores para que o que comece a partir de segunda-feira seja realmente diferente. Então sem dúvida eu recomendo bastante o Empretec, ele é transformador. Como no momento eu estou criando uma empresa, eu achei que o Empretec, pelo que me disseram, era o curso correto para desmistificar algumas coisas que a gente falha quando inicia uma empresa. Cara, o curso foi uma coisa fantástica. A imersão, você trabalhar com as ferramentas que eles dão para a gente atingir os objetivos, mostrar que você consegue, você tem essas ferramentas. E eu aconselho as pessoas fazerem porque é fantástico e estreita as relações e as amizades acontecem. Então eu aconselho todo mundo que tem vontade de fazer, fazer o Empretec, porque o Empretec é show. Como é um seminário comportamental, ele é 100% prático, vivencial. Nesse decorrer de seis dias, são 60 horas você trabalhando a prática dos seus comportamentos. Não tem como o participante entrar no seminário e não desenvolver esses comportamentos. As pessoas que são vitoriosas, elas também erraram, elas tiveram dificuldades, fracassaram algumas vezes. Então as pessoas se identificam, não tem que ser aquela pessoa perfeita para ser bem sucedido. Eu preciso me apropriar daquilo que eu tenho, ter uma meta clara, que esse é o ponto de vista inicial. E a partir daí caminhar, se desafiando, ousando, inovando, fazendo a diferença, isso é importante. Você aprende direito numa faculdade, você aprende medicina, você aprende nutrição, mas o pessoal não ensina você a ganhar dinheiro. Então o Empretec trata dentro dessa questão. Então isso muda a cabeça porque as pessoas começam a enxergar o outro lado da questão. Eu não sou só o técnico, o que eu posso fazer para atuar melhor isso no mercado? O Empretec, ele é direcionado a empreendedores, para quem está montando o negócio, para quem já tem o negócio. Para quem está montando o negócio, é uma injeção de ânimo e permite você sair um pouco do quadrado, ampliando um pouco mais a situação. Para quem tem negócio, aí tem um desafio diferente, porque às vezes eu já acho que eu sei tudo. Não, para que eu vou ficar no curso seis dias? Para começar até aquela conversa, né? Ah, eu não posso deixar meu negócio seis dias. Bem, você já não consegue deixar porque tem problema, tá? Porque se você for um empreendedor atuante, o negócio funciona quase sozinho. O que nós mais escutamos aqui, Thalita, com relação a isso é Ah, se eu tivesse feito esse seminário antes, eu teria evitado alguns tropeços que eu obtive na vida, eu teria já implementado algumas mudanças, eu estaria numa condição hoje muito melhor. A maior parte das pessoas que participaram desse seminário fizeram grandes mudanças, mudanças significativas e deram grandes viradas na vida. Por isso que as pessoas entendem que esse é um seminário divisor de águas. Toda pessoa que quer se desafiar, que quer trabalhar, desenvolver o seu comportamento, pode estar procurando o SEBRAE para participar desse seminário. Esse desafio que é o seminário do Empretec. Daniel é o mais novo e pretéco da sala!